Eita, eita trilha sonora que dá saudade rapaz, eita essa tela de load, que coisa maravilhosa, mais uma tela de load, meu Deus eu tô apaixonado Ih rapaz, isso aí que é o logotipo da morte, esse aí logotipo aí eu gosto, o outro que passou antes é, já meu bolso já coçou Algo especial nos colocou no mesmo caminho, eles o chamam de viajante, e você está entre os escolhidos do viajante, os guardiões Este é o seu destino Ah eu vou de titã mano, eu vou de titã, eu vou deixar um card aí pra vocês entenderem aqui ó, já tá aqui ó, titã é que sou macho Tem umas historinha, caidão, que agora virou o Deadpool das Galáxias, o pessoal ali trabalhando com a tempestade rolando Dia a dia comum né, dia normal, zoando um ao outro, o Zavala tentando botar ordem, alguém causando treta aí, uma música épica no fundo É, se alguém hackeou o sistema lá, talvez seja a tempestade Vai, vai, vai brincando, olha a galera chegando, os caras vêm na fumaça né velho, poluição mano Olha o Zavala ó, ele gritou todos comigo, mas ele fez ali, salve-se quem puder mano, ele está garantindo o dele Por que que o Cage fez isso, ele puxou a arma dourada e estava atirando aonde? Na nave, 15 mil quilômetros de distância Gastou o super ator mano, agora tem que pegar o orbe aí do Zavala Olha lá Zavalão, essa careca azul desperta É, destruíram nossa torre, eu nem tirei minhas armas do cofre, tá vendo? Chegando a galera hein, olha a nave Parece até o chefão final do Metal Slug que eu joguei mano Eita o presentinho Olha o acessório que eles trouxeram Atenção entrando em contato com os servidores É, isso aqui é Destiny mano, estava com saudade disso aqui, isso tudo é Destiny Ah, a gente estava fora e está chegando na torre agora, no meio do fumaceiro A gente viu isso aí ó, que coisa bonita né Eita o controle vibrou, isso é sinal de gameplay Que isso, que coisa linda hein Essa aqui é a primeira missão né, missão do beta lá, todo mundo já viu, todo mundo já fez Que a gente mata esses caras atrás do muro Vamos ver se vai ter alguma diferença Isso aqui tem um cara aqui que vai matar esse carinha, coitado, coitado Já vi ele morrer mais vezes do que o Batman, viu os pais dele morrendo aí nos filmes mano Cada filme que sai os pais do Batman morrem, imagina Que maldição é essa Beleza, opa já tem um lag aqui, isso aqui é Destiny né cara A gente vem aqui falar com o nosso amigo Shackson Beleza Abra aí, segura firminho, ó Vai soltar não, vou passar hein E aí, valeu E aí que a gente pega uma exótica? A gente pega uma exótica? Isso, não é exótica não Acho que eu gostava mais do beta Toma, 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 toma Já foi os dois, beleza Vamos pra próxima então Essa pistola aqui, será que é melhor do que a outra? E aí galera, estão segurando firme aí Ih rapaz, bala comendo Nossa Uma pistola Pistola de pulso, mano Pistola de pulso Ué, não quer Aqui, tem que segurar o negócio pra Ai, esse Destiny O beta tava mais legal Ah, eles aí, ó Ah, eles aí, ó Beleza, vou Calma aí, deixa eu voltar pra lá Deixa eu voltar pra lá Ih, tem um player ali, ó Flushed, você é meu primeiro amigo no jogo, Flushed Calma aí, Flushed Me atirando Boa Beleza Você tem uma tatuagem aí O Zavala Pode isso, pode trabalhar na vanguarda Assim tatuadão O futuro é outra coisa, né Olha aqui as coisinhas E vamos embora Beleza, você falou Opa, eu nem tava indo Eu tava esperando você falar, tá Foi só porque você pediu que eu tô indo Eu não queria te deixar aí não, mano Pera, pera Nossa, olha Isso aí, isso aí que é o funcionário Tá vendo, isso aí que é o funcionário Eita, já chega na bomba nova, né A Ikora atira ali, né Ela solta duas bomba nova em seguida, mano E a Ikora, ela é muito doida, mano O máximo que a gente tem aqui é duas granadinhas A mulher tem duas super seguido Incendiário Incendia aí pra mim Incendei Ah, incendei O cara ia puxar a faca, a mulher Alguém me disse que precisava de macarona Fui eu Venha, busque-me Aí tamo lá, ó Fugindo Eu achando que ela ia me levar pra casa A gente ia pra um chalé lá Tomar um chá Ah não, ela faz a manobra louca E me solta ali Tava quase terminando já meu turno Os caras me metem essa Enfim, bora lá Mais um dia de trabalho Mais uma hora extra aqui, né Eu tenho que ganhar insalubridade com isso aqui, hein Tá uma situação não muito legal Certo, 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 certo Pronto É, tá vendo, eu falei Se ficar usando Usando super toda hora Começa a falhar, rapaz Se os caras querem usar Sem ter a barrinha cheia A gente enfrenta um cara que voa E dá tiro Três tiros por segundo Aqui vai ter um amiguinho Que vai falecer também Aqui já tem um escudo Mais diferenciado É, mais diferenciado Nada, rapaz Morreu do mesmo jeito que os outros Tamo livre Vamos ver nessa parte aqui agora Ah lá, nerfaram mesmo Era quatro pá isso aqui, mano Botaram Agora virou só duas A gente destrói mais esses aqui Gerador Muito gerador Muito gerador Já foi, já foi Aqui a gente sai da portinha Olha pro horizonte Fica perdido Conhece aqui pela primeira vez Nosso amigo Galvão Ele bloqueia Não sei se ele suga a energia Do viajante ou ele bloqueia Com isso tira a nossa luz Luz do fantasma Que é tipo o nosso chakra Nosso ki Dá uma bica da nossa barriga Dá uma bifa com o lado de fora da mão Igual briga de novela Dá um esparta na face Só que bem de levinho Ele até que é educado E é isso aí, Destiny 2 Ih rapaz Eu já não vi Eu já não vi nada O que que é isso Que alucinação é essa Um pombo de aura ali Uma água tava bem preta Mas a pessoa mergulhou assim mesmo O que está acontecendo Essence 8 A lança do caçador A espada do arcano E o escudo do titã Nossa, isso aí então vai ser Já que a gente não tem luz A gente agora vai ter cosmo Esse aí é quem? Esse aí é o viajante? Em pedacinhos? Qual foi daquela pomba, gente? Tô perdidão aqui, velho Eita, eu aqui todo sujo Coitado Tô sem fantasma Tô sem arma Tô sem braço Ou o bracinho tá na barriga? Eu espero que o bracinho esteja na barriga Ah, o fantasma tá me procurando? Então o fantasma existe ainda? Mas não tem luz? Chega aí, mano Não, não Perdeu não Nossa É, percebi Não pode Ah, tá, 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 tá O jogo Destiny 1 começa com ele me ressuscitando Mas ele falou Não pode ressuscitar Não depois de, né A luz se foi Nossa Sem pulo duplo Olha essa pistola enferrujada, mano Ah, só assim mesmo pra eles fazerem alguma coisa Esse cabal covarde Relaxa, vamos sair dessa, fantasma Pra poder contar suas piadas de novo Esse não é o fim Tô vendo a luz de cês, tá vendo? Coordenadas de encontro Caramba, que violina é esse, hein, mano? Eu estou apaixonado Arredores da cidade Quatro dias após o ataque Caraca Você andou por quatro dias Pássaros voam Que coisa bonita Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha esse reflexo dessa água Olha a água caindo no meu olho E ele não está ardendo, cara Isso é beleza Nossa, deixaram até o Nintendo DS pra trás, mano Sai, cachorro Sai, cachorro 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 pra caramba Cachorro pra caramba Cadê o outro? Tá lá, ó Caraca, tá com lag o cachorro, mano Estragou todo o clima do jogo Esse lag aqui O bicho teleportando Aqui, ó Aqui, buga Ô, Bung Ô, Bung Voltou a melancolia Eu andando sozinho com uma arma que atira água Fenda do crepúsculo Uma semana após o ataque Meu Deus do céu, cara Como anda, hein? Cadê o falcão? Tá aqui Nossa, o falcão tá guiando, mano Olha lá o viajante lá Caraca, pegaram de jeito, hein Meu Deus do céu Olha o falcãozão aí Bolado Cuidado, cara Batei na parede não, mano Tô te seguindo aqui Você vai cair duro aí Cadê o falconzera? Vai ter mais bicho aqui, ó Tem inimigo Tem inimigo Você morre Você morre Toma Sai, cachorro O que é isso aqui no chão? Ah, granada do cara Toma a nossa melancolia aqui Tentando seguir o rastro do falcão Ó, saímos da neve Tá ficando verde Tá ficando verde Eu tô gostando do que eu tô vendo Tô gostando do que eu tô vendo Poxa, eu achei que era pra eu descer ali Pelo chão, mano Mais fácil, né? Pedrinha ali vai ficar se Se arriscando aqui Andando em galho podre Olha o falcão ali Falcão, me busca aqui, falcão Não posso pisar no chão, não Ui Boa, falcão Opa Hã? Era pra eu cair? Eu caí Tentando aconselhar o falcão Eu caí Alguém largou um guardião novinho Que isso? Essa galera saiu da onde? Ah, se bem que eu tava desmaiando, né? Ah, o falcão é dela Achei que era alguém transformado em falcão Já tava aqui viajando Quanto tempo eu estive fora? O nome é Haltorne E esse é o Luiz O melhor colô de a gente Eita Que isso, gente Estranger Things? Não Ah, ele só quer ser notado Ah, ele só quer chegar ali E se mostrar pro senpai dele Que é o viajante, mano Não há nada neste universo Maior que você Chamou de gordo Ah, ele aí, ó Quem eu fiquei procurando o beta tudo e não achei Onde é que você tava? Foi você que chamou esses caras, hein? O porta-voz Ah, tá Esse símbolo aí significa Enquanto isso Na casinha dos vilões Aí depois volta Corta pra mim Tô entendendo, tô entendendo Mano, esse mapa de longe ali Tava Tava meio feinho De perto é tão bonito Ah Fragmento do viajante Tão caiu aquilo ali dele Sinistro, sinistro Opa, agora sim Uma zoninha social A gente até fez vídeo aqui, rapaz É, moleque Chegamos Só que dessa vez Tá mais povoado, né? Robôzinho com arma E aí, parceiro Eu também sou robô, mano Ó Também Só que eu tenho mais articulações Com você, compadre Você consegue ou não consegue, né? Ah, não tenho remelhante É isso que eu quero É isso que eu quero pra mim Ah, Hulk Thorne ali Hulk Thorne Com o Luiz Grande Luiz Luiz Falcão Tira a carne Cryptoark Arquivista Tira a carne É nome da mulher Já dá pra ver que a gente vai sofrer de novo Aqui pro Cryptoark Já nos conhecemos? Acho que eu nunca te vi, não Perder a minha conexão com a luz Tem sido Desorientador Nossa, um Cryptoark Com Com Alzheimer, velho Vai deixar um grame exótico com ela E depois na hora de pegar Ela fala Ué, não deixou nada aqui comigo Partiu agora falar com a Hulk Thorne Troquei minha tanga Agora sim tô protegido aqui Minhas partes aqui, ó Pode balançar a vontade Que não revela minhas Minhas coisas que não podem ser vistas Navegador disponível Raul Thorne Ele deu uma espaçonave Asa peregrina Com essa nave Agora você pode ver Se é além da chácara Além de ir para outros mundos E o navegador Pra você dar essa nova missão Encontrar o local E visualizar o seu mapa Ou interagir Seus marcos Ah tá Que marcos? Que é isso, cara? Ou interagir com seus amigos Caraca, Raul Thorne É muito gente boa Eita, tô na órbita já, ó Caraca, a nave dela Com a nave dela Eu já posso sair do planeta já, mano Aí volta Ele vai pro planeta Ele vai pra órbita Só pra dar uma pensada, né Sair do planeta Pra espairecer Pra se localizar primeiro Então vamos lá Tamo indo pro fragmento De viajante Ó, na verdade é maneiro Parece uma águiazinha A gente precisa, Raul Thorne É um sinal É, mas um sinal Que diz zona morta Hum, Raul Thorne Cheio da zoeira, mano Tamo aqui já Reaparecimento restrito Porque eu não tenho luz, né Fazer o que? Dá uma olhadinha aqui Não tem nada brilhante Não tem pulo duplo Não tenho nada Nossa, hein ZME Zona Morta Europeia Olha aqui Coisa bonita Caraca, do nada Tava tão verde Chega aqui Floresta fantasma mesmo Sai fora, rapaz Aqui é shotgun E soco na cara, rapaz Aqui sim que a gente resolve as coisas Baulzinho pra gente já, né Loot que é bom A gente gosta Peguei uma párea Eu vou botar essa párea aqui pra gente Porque Pistolinha tava triste O que mais temos? Eita Já tamo lá já No fragmento Daquilo ali Caraca A gente tem uns pelos Dentro dele ali, mano Ah, aquela foi uma visão Que a gente tava tendo Tá bom Das constelações, né Dos negócios Olha o tamanho desse buraco Que tem aqui Não é por ali, né Senão Não já era Cuidado Ah, eu não sei Ser mortal não, mano Ser mortal é muito ruim Aqui tem uma fogueira Podemos salvar o jogo Aqui na fogueira Aqui Reiniciar a área Encher nossas Nossas poções aqui Pode não, né Tá bom Do nada Sem motivo É só vocês aqui, ô Decaída Decaída é muito bom, mano Esse aqui é o melhor personagem De todo jogo de tiro Pra você dar tiro na cabeça deles, mano Explode de um jeito ali Satisfatório Sai dessa, mano Aí chegamos, hein Chegamos no fragmento, hein Que nojentinho, hein Viajante Aqui que a gente vai pegar Nossas forças Toma, 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 toma Poxa, é maneiro aquele inimigo ali, cara Foge não, rapaz Foge não, rapaz Que safadão, mano Agora nós encontramos O fragmento do viajante O que conseguiríamos aqui? Olha, tem a marca, hein Tem a marca, hein Eu já vi essa marca aí Quando eu tava indo atrás Do meu tio, hein Fantasma Tá tremendo, garoto No mínimo que eu espero Achar aqui É uma roupinha decente Tá sentindo? Tá sentindo? Segura o seu capacete Ah, segura o seu capacete Eita Eita, tomou um banho de luz Nossa, é muito power Tá sentindo? A luz tá de volta A gente tá de volta Eita Aí sim, hein Agora voltou tudo, rapaz Foi rapidinho, né Nem durou Negócio de ficar sem luz aí Muito rápido Sentinela A classe do Capitão América Com você pra lá Tomar escudado aí Você também Mais um ali Que vai tomar escudado Só pode jogar o escudo Uma vez Se sentinela Ih, que estranho, hein Escudo na cara Volta aqui, escudo Volta aqui, escudo Soco mesmo Vai no soco mesmo Pronto, foi Boa Nível 2 Só agora, mano Progressão tá interessante, mano De nível De nível sempre foi devagarinho Aí quando chega na parte Da luz Você bota a armadura Ele já era Vai pra 40 Pezinho Uma outra marca mais forte É, mais ou menos, né Mais ou menos O braço ali tá de boa Mas Tá ficando bege, mano Show, show Eita, já tamo aqui Já na órbita Pra onde vamos? Ó, já vamos voltar pra lá, né A gente vai na órbita Só pra dar uma pensada Guardiões Novo jogo competitivo PCVP Crisol disponível Já, mano Nível 2 Aqui já tem Eita Agora sim, hein Agora sim Renato Moreira João Vitor Olha a galera aí, mano Agora sim Isso aqui que tá bonito Qual é, galera? Quem vai se juntar A minha aqui no movimento? Isso aqui é o que? Crisol Eita, o Shaxx agora tá imponente, hein E nesse caminho Eu vejo muitas batalhas Batalhas que só você pode vencer Beleza, beleza Aposto que você diz isso pra todos, cara Marco atualizado Complete duas partidas Do modo jogo rápido Tá, no caso é porque eu já Eu já fiz no beta, é isso? Opa, desconectado Agora sim começamos o jogo Agora tô animado Crisol Crisol Olha só pra você Cuidado, moço Tem um negócio atrás de você Um negócio bem nervoso Ah, pistola já tem já, mano Irmão, olha essa água Ela tá muito nervosa Meu Deus Valeu, valeu Ih, ela continua Meu Deus do céu Que que é isso, mano Ah, parou Ah, que sacanagem Tá tão legal E se você gostou do vídeo Deixa um like Um favorito E se inscreva Pra não perder os próximos Até mais E se você gostou do vídeo 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 Tchau.